...madrugada de quinta-feira, Santa Catarina dormia duas e quinze, duas e meia da manhã. Tinha tudo para ser mais uma noite calma em Santa Catarina, não para os moradores do bairro Estreio. Quando todos estavam descansando, o tiroteio. Bala para um lado, bala para o outro, correria, polícia perseguindo criminosos. O que acontece? Bandidos. Bandidos planejam assaltar, arrombar e furtar uma cooperativa de crédito situada na região continental de Florianópolis. São meses planejando. Eles chegam na madrugada desta quinta-feira no bairro e invadem uma ótica na intenção de quebrar a parede e assim acessar a cooperativa. Neste momento, a polícia, que já vinha acompanhando a ação desses criminosos, chega. Eles saem correndo quando percebem que o BOP da polícia militar está ali para prender. Começa o tiroteio, um termina morto e a reportagem é de Kaique Goede. Uma história de filme. Por volta das duas e meia da madrugada desta quinta-feira, cinco homens armados tentaram assaltar uma agência de uma cooperativa de crédito, como se fosse um banco, bem aqui no bairro Estreito, no coração da parte continental de Florianópolis. Essa história, como eu falei, ela tem requintes de cinema. Afinal, um desses cinco bandidos conseguiu a cópia da chave de uma ótica que fica ao lado da agência. Ele se passou dias antes por um funcionário terceirizado, conseguiu a chave e, por volta das duas e meia da manhã, eles entraram pela porta da frente desta ótica na tentativa de quebrar uma parede e, aí, acessar o cofre da instituição bancária. Cinco homens, três entraram, dois ficaram no carro. Acontece o seguinte, toda essa ação já estava sendo monitorada pela inteligência da polícia militar e do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais. A hora que esses bandidos saíram da ótica, isso tudo depois de alguém avisar para eles que teria polícia no local, é claro que viaturas descaracterizadas, mas, mesmo assim, eles tiveram essa percepção. Eles saíram da agência e se depararam com as viaturas e também com os policiais do BOP. A polícia militar estava no local, interceptou esses homens, todos aí na faixa dos 35 anos, mais ou menos, só que, na hora que a polícia interceptou, um deles e um clio avançou sobre os policiais. Houve uma troca de tiros e, no processo, um dos bandidos acabou morto. Outro, mesmo baleado, fugiu em direção à pracinha Nossa Senhora de Fátima, abandonou o carro e fugiu a pé. Ele está foragido e, é claro, que as forças de segurança estão atrás deste homem. Outros três foram presos e um acabou morto. Os bandidos foram encaminhados à central de plantão policial e prestaram depoimento na manhã desta quinta-feira. Esses três que estão aqui, que são presos em flagrante pelos crimes de organização criminosa, tentativos de latrocínio, porte legal de arma de fogo, foram apreendidas duas armas. E houve o confronto no momento que eles tentaram se invadir do local. Foi uma ação organizada e cada componente do bando ali tinha sua função nesse crime ali. Isso já foi apurado. Mas, enfim, o flagrante está inaugurando o inquérito policial. Todas essas informações vão ser passadas pela delegacia de repressão a roubos, para que prosseguem, então, as investigações.